Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE identifica irregularidades graves e contas de Comodoro recebem parecer contrário. Balanço de governo de Barra do Garças tem parecer favorável. Representação interna aberta para apurar suposto descumprimento de acórdão é analisada em plenário. Os detalhes agora no TCE Notícias. A Prefeitura de Comodoro contraiu despesas nos dois últimos quadrimestres de 2016, no final de mandato, sem disponibilidade financeira nas contas do município. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio contrário à aprovação do balanço de governo da cidade. A contração de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira, é considerada irregularidade gravíssima. Já a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, sem autorização do legislativo, é considerada uma falha grave. Mesmo após a apresentação de defesa da ex-gestora, a equipe técnica do TCE concluiu pela permanência das duas irregularidades, classificadas como gravíssima e grave. No indicador de gestão fiscal dos municípios de Mato Grosso, criado pelo Tribunal de Contas para avaliar o grau de qualidade da gestão fiscal, a Prefeitura de Comodoro alcançou o índice de 0,34, inferior à média estadual, que é de 0,56, e obteve o conceito D, classificada como gestão crítica. No relatório de auditoria do TCE, foi identificado que na educação e na saúde do município, em comparação com as médias do Brasil, do Estado e do próprio desempenho alcançado em 2015, apresentou piores resultados. Desta forma, o relator do processo acolheu o parecer do Ministério Público de Contas e emitiu o voto. Diante do exposto e com base nos fundamentos explicitados nos autos, acolho a manifestação ministerial e voto no sentido de emitir, parecer prévio, contrário à aprovação das condicionais de governo da Prefeitura de Comodoro, exercício 2016, gestão da senhora Marlise Marques de Moraes, com determinações legais e recomendações conforme consta do voto integral, é como voto, senhor presidente. A conselheira interina, Jaqueline Jacobsi, opinou pela emissão do resultado das contas ao Ministério Público Estadual, por conta do descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sugestão que foi acatada pelo relator do processo. Já as contas de governo da Prefeitura de Barra do Garças, receberam parecer prévio favorável à aprovação. O balanço de governo de Barra do Garças, referente ao exercício de 2016, esteve sob a responsabilidade de Roberto Ângelo de Farias. No período, foi identificado que o município teve superávit orçamentário de execução no valor de quase R$ 7,8 milhões, já que a receita foi de R$ 158.965.000 e a despesa não ultrapassou os R$ 152.000.000. Outro ponto favorável foi o quociente de disponibilidade financeira, já que para cada R$ 1 inscrito em restos a pagar processados e não processados, havia disponível R$ 1,36 para o município de Barra do Garças honrar os compromissos. Os limites e os mínimos constitucionais e legais também foram respeitados. Na educação foram investidos 27,54% da receita e na saúde 34,15%. Assim, acolho o parecer ministerial subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Gustavo Deschamps, e voto pela emissão de parecer prévio e favorável à aprovação das contas mais de governo da Prefeitura de Barra do Garças, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Roberto Ângelo de Farias. Contas essas com recomendações nos termos do voto integral, Sr. Presidente. Representação de natureza interna é julgada parcialmente procedente, com multa e determinações envolvendo a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá. Veja os detalhes. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá não cumpriu as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso no Acórdão 147 de 2015. Na ocasião, o gestor responsável pelas Contas Anuais de Gestão Exercício 2014 era José Rodrigues Rocha Júnior. A equipe técnica citou o responsável para apresentar esclarecimentos acerca de três determinações que não foram cumpridas. Após a defesa, a SESECs opinou pelo saneamento da irregularidade. Após analisar os autos, discordo da opinião técnica, acolho a manifestação ministerial em relação à manutenção parcial da irregularidade acerca do descumprimento da determinação 1 decorrente da não execução integral do convênio 785.200 de 2013. Sendo assim, a conselheira interina Jaqueline Jacobson votou por julgar parcialmente procedente a representação de natureza interna em desfavor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, além de aplicar multa no valor de seis UPFs e determinar a atual gestão que no prazo de 60 dias implemente esforços para cumprir os termos do objeto do convênio. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Transcrição e Legendas Pedro Negri